Olá, meninos e meninas aí do quinto ano de Feira de Santana, como estão? Olha, espero que estejam bem, que estejam aí preparados, com os olhos atentos, os ouvidos também, para mais uma videoaula, para mais uma vez prestar atenção e aprender aí as explicações, e das orientações, para dar continuidade às atividades aí de casa, tá certo? Vamos lá saber sobre o que estudaremos hoje? Nossa aula agora é de Ciências Humanas, e nós vamos estudar sobre, olha, uma pergunta, quem governa meu estado? A gente já vem falando aí, né, sobre várias características culturais do estado da Bahia, que é o nosso estado, a gente já viu aí sobre as etnias formadoras aí do nosso povo baiano, e agora a gente vai saber um pouquinho sobre as questões administrativas, quem é que governa o nosso estado, quem é aí que faz com que as leis sejam cumpridas e as necessidades da população sejam atendidas? Vamos lá estudar um pouquinho sobre isso? Para começar, para colocar a imagem aí, ó, de alguém, não é? Com uma bandeira na mão. A bandeira, ela é um símbolo, né, da nação, é um símbolo ali da sociedade brasileira, e a gente observa aí o quanto de características, né, do nosso país a bandeira pode representar. Algumas pessoas não valorizam, outras gostam, mas a gente observa aí que a bandeira, ela representa um povo e representa um país. E aí, esse país, existem várias divisões, subdivisões, que vão chegando nos estados, nos municípios, e eles não seguem sozinhos, né? Eles não se desenvolvem, não tem a sua população seguindo a vida sozinhos. Eles precisam de organização e precisam de alguém que trabalhe em função dessa organização. Os poderes que vão ali comandar todas as ações públicas necessárias aí à vida, ao dia a dia, de cada pessoa que mora no Brasil, que mora aí nos estados, que mora também nos municípios. E aí, a gente começa estudando sobre o que é sociedade. Quando a gente fala em sociedade brasileira, ou em sociedade baiana, ou com sociedade de Feira de Santana, né? Mas o que é sociedade? Há milhares de anos, os seres humanos se relacionam em grupo. Então, o ser humano é um ser social. É um ser que não vive isolado, né? Ele precisa em que as suas ações, para o seu desenvolvimento, para que ele consiga agir em tudo que ele precisa, ele vai agir com alguém. Então, a formação dos grupos sociais sempre foi algo que pertenceu ao ser humano desde o início. Porque o ser humano é um ser social, precisa se relacionar com outras pessoas. Uma sociedade é composta de um grupo de pessoas, ou vários grupos de pessoas que se relacionam entre si. Quando a gente fala em sociedade brasileira, é importante a gente observar que é um grupo grande, mas formado por grupos menores. Aí, grupos que estão nas regiões, grupos que estão nos estados, nos municípios, aí vem para os bados, para as ruas e assim por diante. Então, vem de grupos maiores para grupos menores. Sempre aí suas ações de relacionamento, né? Entre os que estão ali mais próximos e também os que estão em uma amplitude maior. E aí, o que são direitos e o que são deveres? É muito importante observar que quando o ser humano, ele se organiza socialmente, ele vive em grupos e está ali lidando com pessoas diferentes, a necessidade de se estabelecer regras de convivência é algo necessário. Porque é importante saber o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Como se deve agir para que os relacionamentos, as relações entre um e outro, ela aconteça de forma harmoniosa, aconteça de forma onde há o respeito e a boa convivência entre todos. Então, com a organização das primeiras sociedades humanas, houve a necessidade de criar regras e normas de convivência. Então, saber o que pode fazer e o que não pode fazer em relação a direitos e a deveres, a se estabelecer regras, é algo que acompanha as sociedades desde que os primeiros grupos sociais começaram a ser formados. Mas aí, dentro desse relacionamento entre uma pessoa e o grupo, entre o grupo e as pessoas, surge aí a palavra política. O que é política? Quando a gente vai lá no dicionário e procura o significado da palavra política, a gente encontra essa definição. ciência do governo dos povos, direção de um Estado e determinação das formas de sua organização. Então, a gente entende política como algo que vai organizar a sociedade. É a capacidade que os seres humanos têm de negociar e de se relacionar. Então, política está ligada diretamente a todas as questões sociais que o ser humano vive a partir do momento que ele se organiza em grupos. E aí, está relacionado ao cumprimento dos deveres, não é? Ao respeito também aos direitos, porque é todo esse relacionamento que vai ter como base justamente aquilo que deve ser feito, aquilo que não pode ser feito. E quando a gente fala em Estado, a gente aprofala o Estado da Bahia. Mas, assim, na Constituição existe uma definição de Estado que é muito maior, que amplia. É uma organização política de uma sociedade localizada em um território próprio, que é reconhecido por outras sociedades. O Brasil é um Estado formado pela sociedade brasileira. Então, esse conceito de Estado, que aparece, inclusive, aí com a letra E maiúscula, está se relacionando ao Brasil. Quando a gente observa a Constituição brasileira, que é o conjunto de todas as leis que rege, que noteia, que organiza a vida social do nosso país, aparece sempre lá as funções, as obrigações do Estado. Nesse caso aí, está se relacionando a essa definição de Estado, que é a questão de organização política de sociedade, localizada num território próprio. Então, quando fala em Estado, aí, como é maiúsculo, a gente está se referindo ao Brasil como um todo. Mas, quando a gente diz o Estado da Bahia, que também é uma organização política, localizada também num território próprio, a gente já parte para uma organização menor. Porque a gente sabe que o Brasil tem toda a sua extensão e vai havendo aí as divisões e subdivisões até chegar no município de Feira de Cantana, além do município também ter as suas subdivisões e divisões que vão organizar a política, que vão organizar a administração de tudo que precisa ser feito para as pessoas. E aí, é importante a gente observar essa imagem. A Pro colocou ali um livro escrito a Constituição. E aí, já que a Pro está falando, é importante a gente observar que a Constituição é algo conquistado pelo nosso país e que vai direcionar todas as leis do nosso país. Todas as leis lá do que pode, do que não pode, está lá dentro da Constituição. É algo que vai sendo construído, que foi construído ao longo do tempo. O Brasil passou por mais de uma Constituição. E a Constituição atual, a Constituição que foi aprovada em 1988, e é a que norteia todas as leis que vão surgindo em decorrência das necessidades que a população tem. Então, é muito importante. Toda forma de organização política, tudo que os governantes devem fazer, todos os nossos direitos e também os nossos deveres estão lá e escritos na nossa Constituição. O livro é só uma forma de representar que as leis estão ali dentro, né? Mas quando a gente fala em Constituição, a gente tem que lembrar que é o conjunto de todas as leis, de todos os direitos e de todos os deveres dos cidadãos brasileiros. E aí, a Pro falou em cidadão brasileiro, é importante a gente lembrar o que é cidadania. Cidadão é toda pessoa que integra o Estado e possui direitos e deveres políticos, sociais e civis garantidos por lei. O cidadão, ele exerce a cidadania. Cidadania é uma palavra bonita que aparece aí em muitos discursos, né? Mas, assim, muito difícil de ser exercida na prática, porque antes de você exercer aí os seus deveres e ter respeitado os seus direitos, é muito importante que a gente conheça. A gente só vai poder cobrar ou exercer aquilo que a gente conhece. Então, é obrigação do cidadão, ele é quem exerce a cidadania, mas aí, para exercer a cidadania, ele precisa conhecer os seus direitos e conhecer também os seus deveres. Para cobrar quando os seus direitos não estiverem sendo respeitados e também para cumprir aquilo que é dever seu, cumprir como pessoa, como profissional, como estudante e assim por diante. Então, o cidadão é algo que integra o Estado, ele faz parte da sociedade. E os direitos dos cidadãos, eles foram direitos conquistados com o decorrer do tempo também. Já existiam épocas, durante toda a história do nosso Brasil, que nem todas as pessoas eram reconhecidas como cidadãos. Ou seja, existiam diferenças aí entre os direitos, não é? De pessoas para a pessoa. Por exemplo, existia uma época em que nem todo mundo podia votar, em que as mulheres não votavam, em que as pessoas que tinham um poder econômico menor também não votavam. Então, assim, os direitos, eles não chegavam a todos. Então, é muito importante a gente perceber o quanto o exercício da cidadania, ela também se desenvolve, ela vai mudando no decorrer do tempo. E exercer a cidadania e ser considerado um cidadão, né? É um dever exercer a cidadania e ser considerado um cidadão, um direito de todas as pessoas, independente da cor da pele, independente da classe social, independente da idade, né? Porque vão existir formas de agir como cidadão enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto, enquanto idoso, porque aí cada grupo também tem os seus direitos relacionados às suas necessidades. Então, o ser cidadão é algo que qualquer pessoa no Estado do Brasil, né? No Estado brasileiro, a pró falando aí de Estado enquanto nação, enquanto sociedade brasileira, pode exercer. Você exerce aí sua cidadania, mas se comportar como estudante, obedecer as regras da escola, isso também faz parte, né? De ser cidadão. E aí, como é a divisão política e administrativa do Brasil? A divisão política e administrativa do Brasil é algo que foi mudando também no decorrer do tempo. O texto da Constituição de 1988 explica que o território brasileiro está dividido em estados, município e também em distrito federal. A forma de governo atual do Brasil é a República, que foi proclamada em 15 de novembro de 1889. O que a gente observa aí em relação a essa divisão política, né? O Brasil, ele foi primeiramente povoado, né? Moravam aqui os indígenas, a gente já estudou. Aí, em 1500, chegam os portugueses e fazem dessas terras aqui algo a ser colonizado, a ser explorado. Então, começaram aí a retirar e explorar todas as riquezas que eles conseguiam aqui das novas terras. Passaram aí anos e o Brasil ganhou o rei, passou pelo processo aí de organização de governo de monarquia, onde existia aí o rei, né? Tô me olhando. Houve a independência, passou a ter um rei próprio, porque até então o rei, que ficou o príncipe, que ficava aqui, né? O rei ficava aqui, mas recebia as ordens ainda regidas por Portugal. A partir da independência, o Brasil passou, continuou com a monarquia, mas aí passou a ter o rei próprio, né? Não mais dependendo das ordens de Portugal. Mas isso passou por alguns anos e as pessoas insatisfeitas com isso, porque o sistema de governo da monarquia, ele é passado de praia pra filha, as pessoas não têm o direito de escolha. Então, a partir dessas ideias de poder escolher, de querer escolher os governantes, o Brasil trocou aí esse sistema de governo e deixou de seguir a monarquia pra seguir a república. Então, em 1889, foi proclamada a república e o Brasil passou a ser governado por um presidente, escolhido pelo povo, que aí até então não era escolhido por todas as pessoas, mas aí houve aí uma mudança já em relação ao sistema de governo, porque não passou mais a ser herdado, né? Passado aí de pai pra filho e sem direito de escolha. E, assim, são anos de evolução, de desenvolvimento, muitas mudanças aconteceram em relação ao sistema administrativo do Brasil. Então, passou a existir direitos adquiridos com o passar do tempo em relação a quem podia votar, quem não podia votar, né? E tudo isso fez com que a gente chegasse no sistema de governo que a gente tem hoje, que é a república, que existe aí um presidente, o qual é eleito pelas pessoas, acontece uma eleição aí de quatro em quatro anos, e as pessoas que têm direito ao voto, elas votam e escolhem esse governante. A PROCOLOCOU aí a foto, né? Que é uma foto que sempre é uma imagem, que sempre aparece quando se fala em proclamação da república, que é essa foto aí do Marechal Deodoro da Conceita, que foi o proclamador da república no Brasil, e também o primeiro presidente quando o Brasil trocou aí a monarquia pela república. Com o passar do tempo, muitos outros presidentes tomaram aí esse posse, né? Desse lugar, desse poder político, e aí chegando na realidade que a gente tem hoje, né? Com o presidente atual, nós temos isso. E aí, na república, acontecem as eleições. Quando a gente elege um candidato através do pleito eleitoral, a votação, estamos atribuindo um mandato que isso era exercido por um tempo pré-determinado. No Brasil, há uma conformidade entre todos os cargos políticos com a presidência, pois todos eles possuem duração de quatro anos. Então, as eleições, é algo que acontece a partir da proclamação da república. Agora, a PRO revisa, né? A PRO repete mais uma vez que houveram aí várias mudanças no decorrer do tempo em relação às eleições, principalmente em relação a quem tem o direito de voto. Hoje, as eleições, elas acontecem de quatro em quatro anos, tanto para presidente, né? Para os poderes relacionados aí ao nível nacional, ao nível do Brasil todo, mas também quanto aos territórios de Estado e também do município. E as pessoas que recebem aí a quantidade maior de votos, elas assumem aí esse pleito, fica aí no período de quatro anos. Com a exceção dos senadores que são eleitos aí por oito anos. São os únicos políticos que ficam aí oito anos. Presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, prefeitos e vereadores, eles ficam aí num mandato que dura quatro anos. Alguns podem concorrer aí à reeleição e aí ficar mais quatro anos defendendo aí da vontade do povo. É importante observar também quem são as pessoas, né? Atualmente que podem votar. Então, assim, as regras de que mulher não vota, que a pessoa que tem um poder aquisitivo menor não pode também ter direito à escolha, né? O candidato, essas leis aí, essas regras que já foram extintas. hoje, todas as pessoas de dezoito anos até setenta, elas podem votar. A partir de setenta, podem votar também, mas aí o voto já não é obrigatório. E também de dezesseis até dezoito anos, também podem votar, mas também não é obrigatório. Então, de dezoito a setenta, voto obrigatório. De dezesseis a dezoito, voto, voto, se, se quiser fazer o título de eleitor, voto é opcional. E a partir dos setenta anos, também o voto é opcional. E isso inclui aí, homens e mulheres, né? Aí existem regras aí, relacionadas a quem é analfabeto, ou quem tem algum determinado problema de saúde, que pode aí ter as questões de optar por votar ou não. Mas aí, a gente sabe, no geral, né? Que as regras são essas. De dezoito a setenta anos, homens e mulheres podem votar e escolher aí os seus governantes, seja ele para o Brasil, para o Estado, também para os municípios. E aí, a gente observa, né? Nessas questões das eleições, para que a gente volte? Então, vamos lá aprender um pouquinho sobre organização dos poderes. Então, as formas de governo, quando o Aristóteles cita aí as formas de governo, ele cita dois tipos de governo. Os governos que ele considera puro e os governos impuros. Ah, para explicar um pouquinho aí quem é Aristóteles. Aristóteles é um filósofo grego que viveu aí há mais de dois mil e trezentos anos atrás. Olha só quanto tempo. Mas que observando a necessidade aí das pessoas viverem em grupos, né? E de se organizarem socialmente, foi um dos primeiros aí a falar em política e a falar aí da importância em viver em harmonia. por isso ele aí colocou também para ser estudado, para ser divulgado o conceito de política, observando aí a harmonia, o viver em harmonia. E aí definiu dois tipos de governo, governos puros e governos impuros. para Aristóteles, né? Esse estudioso, esse filósofo aí que viveu há tanto tempo, mas que já tinha uma percepção muito presente, porque a ideia dele está lá atrás, mas a gente observa isso na atualidade. Existiam aí governos em que os direitos eram respeitados, em que havia uma luta aí para que as pessoas vivessem bem. Aí são os governos puros. Quando ele fala em governos impuros, são aqueles governos que não respeitam os direitos das pessoas e que não se importam se essas pessoas estão vivendo aí em harmonia, se estão tendo esses direitos respeitados. Então, algo que ele pensou há muito tempo, mas que a gente observa aí como existente até os dias de hoje. E aí quando a gente vem falar em divisão do poder, a gente logo lembra que para governar e administrar um Estado, aí a gente está falando do Brasil como um todo, de forma justa, a organização política é dividida em três poderes. Porque aí na República existe aí o chefe maior, o chefe de Estado maior, mas ele não governa sozinho, ele governa aí com a ajuda de outros poderes que vão dividindo aí toda essa formação de diálogo, de respeito aos direitos, de luta também para que esses direitos sejam respeitados e que as necessidades da população elas sejam atendidas. Então, existe o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E essa divisão de poderes, ela acontece tanto no Estado enquanto Estado Brasil, quanto aí toda a sociedade brasileira, quando a gente fala também em Estado Bahia e quando a gente fala também nas cidades, nos municípios. então, tanto o Brasil quanto os Estados, também quanto os municípios, eles dividem aí essa administração política entre poderes executivo, legislativo e judicial. O poder executivo, que aí, pode ser representado pelo presidente, também pelo governo do Estado e também pelos prefeitos. Tem a função de administrar as coisas públicas e aprovar ou não as leis elaboradas pelo poder legislativo. É o poder executivo que executa as leis propostas pelo legislativo. Então, o executivo, ele recebe, né, as propostas do legislativo, aprova e também executa. É o poder executivo que está ali, ó, com o poder de administrar os recursos financeiros, né, de observar as necessidades em relação às condições de vida, né, de saúde, de educação, de serviços públicos que a população precisa e ele que tem a função de administrar esses recursos e fazer com que os direitos relacionados a todas essas necessidades, eles sejam atendidos. O poder legislativo tem a função de propor e elaborar as leis que devem ser aprovadas pelo poder executivo. É exercido pelas assembleias e também pelas câmaras que são formadas aí por representantes eleitos pelos cidadãos. Então, o poder executivo somos nós que elegemos, né, os eleitores e o poder legislativo também. Então, o executivo e o legislativo eles trabalham em conjunto numa única intenção, né, que é cuidar das pessoas. E o poder judiciário tem a função aí de julgar as ações ou situações que não estão de acordo com as leis elaboradas pelo poder legislativo e aprovadas pelo poder executivo. Então, o judiciário vai julgar se as ações que estão sendo aí desenvolvidas pelo poder executivo, se elas estão realmente cumprindo o que determina as leis, principalmente as leis criadas aí pelo próprio legislativo. E aí, a gente observa aí uma divisão entre esses poderes, ó, legislativo, executivo e judiciário. como a Pró falou, esses três poderes, eles estão tanto na esfera enquanto Brasil, né, quando a gente fala do Brasil como um todo, também ao Estado, no nosso caso aqui, o Estado da Bahia e também os outros Estados, e também relacionado ao nosso município e aos outros municípios também. Então, quando a gente fala de Brasil, né, o país inteiro, o Estado do Brasil como um todo, o país, a gente vê lá, ó, no poder legislativo estão os deputados federais e os senadores. Então, eles vão lá, né, propor as leis, os projetos de leis, projetos que vão favorecer a população em alguma necessidade. O poder executivo, que é o presidente, ele aprova essa lei e executa, né, é quem vai fazer ali o cumprimento de todas as ações necessárias para que a lei seja cumprida. E o poder judiciário, que é representado aí pelo Supremo Tribunal Federal, são lá os juízes, né, que vão observar se o poder executivo está realmente exercendo a sua função de acordo com as leis, né, as leis que foram criadas aí, os projetos de leis que foram criados pelo poder legislativo. É importante observar que o poder legislativo também tem a função de fazer essa fiscalização, né, do poder executivo se ele está realmente cumprindo aí também a sua função. Quando a gente fala agora de estados, e a gente tem como referência aqui o nosso, Bahia, a gente já observaria essa organização do poder associados a outras pessoas. No caso do poder legislativo, quando a gente fala de estado, a gente fala dos deputados estaduais. E quando a gente fala em executivo, poder executivo, a gente fala dos governadores. E o poder judiciário são os tribunais estaduais, também aí vão existir os juristas, né, os juízes. E aí a gente traz esses mesmos três poderes para os municípios. E a gente lembra aí a do nosso, né, de Feira de Santana. Então, legislativo, nós temos os vereadores, no executivo os prefeitos, e no judiciário os juízes. Então, tanto uma esfera maior, um espaço maior, que é o Brasil como um todo, quanto os estados e os municípios, eles organizam aí a administração do local onde está sendo aí atribuído, né, a sua função nesses três poderes, legislativo, executivo e judiciário. E aí, quando a gente passa para o estado, não é? Quem governa meu estado, você sabe aí o nome do governador do estado da Bahia? Olha só, o governador do estado da Bahia se chama Rui Costa dos Santos, né, mais popularmente é conhecido só como Rui Costa, e o vice-governador se chama João Felipe de Souza Leão, conhecido também só como João Leão. É importante a gente lembrar que o governador, ele é eleito de quatro em quatro anos e ele pode, ele tem direito a uma reeleição, ou seja, no final do mandato de quatro anos, ele pode tentar, né, novamente a eleição, mas só mais uma vez. o vice-governador tem uma função aí de substituir o governador diante de alguma necessidade de ausência. Por exemplo, o governador precisa fazer um tratamento de saúde, ou precisa fazer alguma viagem, né, e se ausentar do estado da Bahia por algum motivo. Então, o vice-governador, ele é eleito junto com o governador para substituir o governador quando houver necessidade. E aí, para isso aí formando o poder executivo do nosso estado. Quando a gente fala aí agora no poder legislativo, a gente observa aí os deputados estaduais. E no caso aí da Bahia, são 63 deputados estaduais compondo a Assembleia Legislativa da Bahia, é ALBA. desde janeiro de 2019. E aí, desse total, 39 foram reeleitos e outros 24 são novatos. Estão aí no primeiro mandato de quatro anos. Os outros já eram deputados estaduais. 39 já eram deputados estaduais e conseguiram a reeleição. Diferente do governador, os deputados estaduais eles podem tentar reeleição por várias vezes seguidas. O governador só pode tentar reeleição uma vez. E aí, são 39 deputados federais e três senadores junto ao poder administrativo federal. Então, assim, cada estado também elege representantes aí entre os deputados federais e também entre os senadores que vão ajudar aí e vão formar, compor o poder legislativo quando a gente fala da espera nacional. Então, vão compor o poder legislativo para o poder executivo quando a gente está falando de presidente. São 39 deputados federais e três senadores. Os deputados federais, eles são eleitos também para mandatos de quatro anos. Então, podendo também concorrer à reeleição. Os três senadores, eles são eleitos para mandatos de oito anos. E aí, as eleições não acontecem para os três de uma vez só. Acontece primeiro para dois senadores e aí, na próxima eleição que acontece de quatro em quatro anos, se elege mais um. Aí, sempre vai ficando um, vai permanecendo ou dois, vai permanecendo nessa troca entre as eleições que acontecem de quatro em quatro anos, mas os senadores permanecem no mandato de oito. São os únicos cargos políticos em que o mandato dura mais tempo, porque presidente, governador, prefeito, vereador, deputados estaduais e federais, os mandatos aí duram apenas quatro anos. Podem dar ver as reeleições, né? Mas duram apenas quatro anos. Agora, ó, é com você. Já sabem aí quem é que governa, como governa, não é? De que forma os poderes aí estão divididos e como isso é importante, né? Para que as leis sejam cumpridas e os nossos direitos sejam atendidos. Continue agora com a atividade que a sua prova ou seu professor preparou, né? Para esta aula e a gente se encontra no próximo momento. Tchau, tchau. Viu, turma? Tchau,